Salve galera, eu sempre venho falando pra vocês da Binomo, tá ligado? Que é uma forma de você estar ganhando dinheiro nessa quarentena E é uma prática segura, honesta e justa Mano, vocês podem ficar confiados que é bem segura Não ia estar passando qualquer coisa pra vocês pra te prejudicarem, entendeu? É uma das formas que eu indico aqui pra vocês e sempre tô indicando Eu vejo que vocês estão usando bem E pra quem não sabe galera, não tem segredo Vou fazer um investimento aqui pra vocês agora pra fazer uma demonstração Bom, eu tô na minha conta aqui, tô com R$2.734 O meu investimento vai ser de R$200, mas eu vou fazer uma prática aqui pra vocês agora Primeiro eu avalio o gráfico, se ele tá subindo ou tá descendo Eu tô vendo que ele tá descendo, então vamos para baixo Bom, como foi R$200 investimento, eu aperto novamente, ó Que vai ser como se fosse os R$400, mas essa prática é pra você ganhar, tá ligado? Bom galera, eu vou levar boa nessa, ó Vai entrar na minha conta R$520, olha que boa quem fez minha prática Agora, entrando na minha conta Foi dois investimentos de R$200, olha aí, R$520 na minha conta Agora meu saldo subiu pra R$2.854 E pra fazer depósito, pra você pôr dinheiro Aqui tem vários métodos, tem um cartão de crédito Ah, eu não tenho um cartão de crédito Beleza, tem um boleto bancário Aqui tem vários outros meios Entre no primeiro link na descrição, vocês vão ter R$1.000 na sua conta demo Nisso você vai entreinar Não saia já investindo, galera Gravaria bem o gráfico aqui, tá? E é nóis, irmão Primeiro link na descrição E boa sorte a todos O desafio hoje vai ser o seguinte Não sei se vai dar certo, né, mano Mas nós vai tentar aqui, ó Nossa senhora, mano Quem mandou foi o Dionatan Jeveski Mandou o desafio em 2018, ó Nunca perca a esperança Eu vou ver se eu desafio um dia, mano Ó, te desafio a levar uma picada de abelha no rosto Nossa senhora Mas pode ser aqui, ó Aqui também pode morrer Eu não sei se eu tenho alergia ou não Formiga lá, sim Da formiga eu não tinha energia Mas agora abelha, velho Eu tô aqui porque é ali, ó Aqui tem uns lugares de abelha Deixa eu dar um zoom ali pra vocês verem Essas abelhas aqui já faz um efeitinho, hein, mano E aqui tem um monte, mano Olha aqui, ó Agora eu não sei como que Então, se eu pegar já vai morder meu dedo, né Então eu vou ficar com o carão aqui Até pousar uma em mim, mano Pode pegar de onde for no rosto Nossa, é perigoso, Tiago Pra caralho, você tá louco, mano Então já vamos começar já, mano Nossa, mas vai doer pra caralho Vai arder pra porra, mano Por que que eu fui inventar de fazer esse desafio? Você é louco Nossa, olha o tamanho do ferrão dela, velho Nossa, vai ficar tudo inchado a minha cara, não é? Que merda, velho Eu tô em choque aqui, mano Parece que elas tão com medo de mim, mano Tem outra ideia? Não tem como pegar ela assim, né, mano? Ó, Alec, já Você quer pegar o que, mano? A pera pra tocar no olho, ó Não, não faz isso, não Não faz isso, não, ó Não faz isso, é desafio, é desafio, Alec Não faz isso, não Mas não é dentro do olho É aqui perto, aqui assim Incha, mano, incha Eu sei, eu vou ficar com o maior carão, mano Para de graça Vou ficar maior que do Kaique aqui Puro, mano, tem veneno o ferrão dela Mas tem que tirar o ferrão, mano Mas você não tem alergia de formiga, você não tem nada bem, né? Vamos mandar vez aí, meu irmão É aquela amarela, mano? É Ai, 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 ai Eu não posso afastar, né? Tem que vir, tem que deixar, mano Não é hardcore, você não é hardcore Vem, Arbelinha Nossa, eu tô morrendo em choque, velho Eu nunca fiquei assim, velho Nossa, velho Pega ela num pedaço de pau e coloque na sua cara, então Tenta ajudar eu, Alec Eu vou pegar um pedaço de pau É só colocar ela assim, ó Aqui, Alec Aqui embaixo, aqui, ó Cadê? Aí, ó É a pica e morre, você sabia? É a pica e morre, né? Tadinha, velho Suclificar pra fazer uma porra de vídeo Ah, não dói, não Não, Alec A hora que ela pousar aí também A hora que vem do meu rosto, ela já sai daí É melhor eu vir aqui perto dela, né, mano Mas tá pegando bem, né, mano? A hora que inchar também, a galera vai ver, né? Beber depois, ó, aí É Sério? Lógico Você não pode beber, não Se é pra beber, eu bebo Por quê? Você não pode beber, não Senão inflama tudo o seu rosto Da parada cardíaca É? Fica com caralho Fica com caralho Fica suave Fica com caralho, é Como te chama essa abelha? Abelha de mel Abelha de mel Abelha de mel Essa aí é abelha fecana O que fazer depois de uma picada de abelha? Três passos simples Retira o ferrão com objeto ponta-gulho O que? Uma pinça Aplique com prensa fria Pega lá um sal de gelo Eleve a área Eu pensei que era areia Eu ia jogar areia É a área Eleve Nossa, esses sintomas E o inchamento Pode levar Até algumas horas Até alguns dias As maiores reações graves É a sensação de mal-estar Tontura Colceira Inchaço Inchaço dos lábios e línguas Já vai ser no rosto Galera, eu não consegui levar a picada de abelha E as abelhas já tinham ido dormir Fiquei tentar no dia seguinte Não tá novamente aqui de novo Já já as abelhas já vai dormir É isso, olha aqui Olha ali uma ali Nossa, mano Olha a câmera super zoom Olha a abelhinha Tá ferozinha ali Tá com o ferrãozão dela Nossa, que tamanho de ferrão O ferrão dela é maior que o meu pau Então, eu vou tentando pôr uma aqui Agora, eu vou tentar pegar Depois assim, entendeu? Eu tô com o rosto aqui Elas não tem no meu rosto Mas você vai querer pegar no prato Aqui é transparente, rapaz Pra ver ela Pensar, rapaz Ela pôr onde? Um saco preto? Tá levando pro sequestro? Sequestra bem Outro dia Que já é o segundo dia Que eu tô tentando isso Senão eu entro ainda Você não monta dentro de um carro de abelha Aí, rapaz Alec Mais de quatro ferroadas Você sabe que morre, né? A abelha africana Um ferrão grosso Se eu pegar ela Vai ser mais foda ainda Porque como que eu vou ficar aqui? Então Eu vou relar nela Vou tomar ela no dedo Não tem graça Não tem graça Não tem graça Aqui, rapaz Isso aqui Aqui, ó Veio até uma formiga junto Vamos ficar brigando com a outra Ai, agora Essa vai morder Nossa, essa tá braba Essa tá braba Tá no boi brabo Vê se ela desceu no rosto Tá no boi brabo Não Tá voando Tá em cima voando Agora ela vai Tá no rosto Não, tá mais não Nossa, velho Agora tá fudido, Zói Essa tá com a porra, mesmo Tá pegando bem, hein, Tiago? Tá mostrando ela Essa tá com a porra, mesmo Essa tá injuriada, mesmo Quietinho, quietinho Ai, 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 Alec Essa tá injuriada, mesmo, Zói Essa tá Essa é pra você tomar no cubo, velho Agora Agora você aí mexeu Ai, ai Nossa senhora, velho Agora ela vai te ferroar Nossa, eu senti uma ferroada Mas não doeu, não, ainda Mas ela tá caçando Agora segura Segura a perninha dela Segura a perninha dela Segura a perninha dela Agora eu já fiz isso Vai ver Eu tomei a ferroada, Zói Eu segurei a perna dela Tá Se prendeu um negocinho Da ferroada O ferrão, se prendeu ele Olha Eu te senti Eu senti Eu senti Tá no seu rosto Tá no seu rosto Tá começando a arder agora Olha lá o ferrão dela aí O ferrão Olha o ferrão dela aqui, ó Dá mais um aí Nossa, tá começando a arder Ela picou Eu senti uma picadinha de nada Ai, mano Puta, tá começando a arder Eu vou tirar Que já era agora Pode tirar, né Cadê ela? Ai, no seu rosto Ai Nossa Mas tá ardendo, mano Dá um pouco aí mesmo No ferrão, velho Agora Nossa senhora, meu irmão Ai, de cá Que arde Aqui não vai inchar, não Já tá começando um pouquinho Tá? Um pouquinho, tá Não, cara Você tira até ir sozinho Já aplicou o negócio Não sei o que tem que aplicar, Tonto Já aplicou o que tem que aplicar Cadê ela? Nossa, tá dando uma dorzinha aqui, velho Sério? Nossa, zóia Tá começando Tá ferroado, mano Nossa, isso é um mole Moleque, chega aqui Aqui Olha, eu vejo Nossa, velho Moleque, vê se que é isso Tá bem Vídeo, tá inchado, velho Tá inchado Se tá bem Tá inchado Com o seu unhão Que com o seu unhãozinho, velho Nossa, mano Tô ardendo Ai, que desgraçado Devagar, velho Cadê? Deixa eu ver Aí, ó Devagar, mano Aí, ó Olha o ferrão, mano Olha aí, galera Agora que o ferrãozinhozinho Chimboca, velho Ah, mano Meio difícil, né Tem que passar um álcool Aí, um gelo Passar um gelo, né, mano Passar um gelo lá, mano Olha lá, ferrão, fora Pode, mano Eu quero guardar Mano, não repita isso Deixa eu fechar aqui, ó Tá até de cagado Pelo pra desgraça É tão desgraça Nossa, mano Nossa Tô mais feio ainda Tô mais feio ainda É claro Se fosse uma abelha Mais Mais grande O bagulho Ia ficar mais ainda Vou pegar aqui no olho Mas só isso aqui Já tá ardendo Na porra, mano Pegar de gelo Meu irmão E já deixa seu like Aí se vocês gostaram Que o bagulho aqui É hardcore, meu irmão Olha aí Meu irmão, quero que vocês ponham aí Alguma dica aí De alguma abelha, mano Que possa fazer mais efeito aí Não sei Isso mais coisa hard Então bora lá Mas pra mim isso aqui já foi demais, mano Olha isso Mas isso aqui é questão de tempo, né, galera Falaram pra mim Que começa a dar febre Essas coisas, entendeu Tamo junto, galera Desafio cumprido Foi difícil fazer a abelha picar Quem vai conseguir Mas, meu irmão Deixa seu like Se vocês gostaram E assiste o último vídeo Aqui se vocês não viram ainda, meu irmão E tamo junto aí Eu vou gravar um vídeo Vamos ver se vai tá assim ainda, mano Creio que não, né, mano Não vou passar gelo Mas grave Eu vi que é Tem que ir no hospital Mas é isso aí, meu irmão Tamo junto É nóis Tchau